Vídeo de hoje, mais uma vez, atendendo a pedidos, a gente vai falar do Cinderela, banda de hard, de glam, que fez um sucesso absurdo lá nos anos 80, depois deu uma sumida. Então a gente vai falar do Cinderela hoje. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, chegou por causa do Cinderela, não tem problema, cara, vai lá, já se inscreve aí, pra você que tá retornando a casa, pra você que já é um inscrito aí no canal, tá sempre acompanhando os vídeos, tá sempre compartilhando, comentando. Cara, ó, tamo junto, hein? Muito obrigado a todos vocês, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Bom, galera, hoje a gente vai falar do Cinderela, muita gente pedindo aí pra fazer vídeos sobre essas bandas de hard aí dos anos 80, medida que der, vou fazendo, então hoje a gente vai fazer do Cinderela, e eu não tenho muita coisa do Cinderela, dos quatro álbuns de estúdio, eu só tenho dois, vou mostrar pra vocês, mas a gente vai falar um pouquinho aí do Cinderela, vou tentar contar um pouquinho aí da história do Cinderela, relembrar a trajetória do Cinderela, né? Falar um pouquinho aí dos bastidores e das curiosidades do Cinderela. Cinderela, que foi formada em 1982, pelo Tom Kiefer e pelo baixista Eric Brigham. O Tom Kiefer, que é tecladista, compositor, guitarrista e vocalista do Cinderela. E, cara, eu acho o Tom Kiefer um puta músico, um cara que tinha uma visão muito boa, uma pena que ele tenha passado por tantos problemas, como a gente vai ver aí ao longo do vídeo. Bom, a banda foi formada em 1982, e esses dois caras aí que eu falei, o Tom Kiefer e o Eric Brigham, os caras foram a base do Cinderela. Outros músicos passaram pela banda ali no início, até a banda se estabelecer, mas esses dois caras aí foram os caras mais importantes aí para a consolidação do Cinderela. O Cinderela, que veio da Filadélfia, também da onde veio o Poison. E, aliás, fazendo um parêntese aqui, no outro vídeo lá do Poison, acabei não mostrando, eu tenho esses DVDs aqui do Poison, que é o Poison ND, que, na verdade, é um show de 2007 no Missouri, show muito bom. Esse outro aqui, que é o Swallow's Live, que é o de 1991, da época da tour do Flash and Blood. E esse último aqui que eu tinha comentado, que eu tinha em VHS também, e aí está aqui o DVD, que é o... que é o DVD com o Rich Cotsen, na época do Native Tom. Então, está aqui os três DVDs do Poison, que eu acabei não mostrando naquele outro vídeo. Se você não conferiu o vídeo Bastidores e Curiosidades do Poison, vou deixar no card aí para você. Beleza? Bom, galera, e aí o Cinderela, ele teve uma história curiosa. O Cinderela estava fazendo shows lá pela... pela Filadélfia. E o Jimmy Simmons do Kiss, que lá ali nos anos 80, ali no início dos anos 90, o cara estava meio nitidão, a produtor musical, ator de Hollywood. E aí o Jimmy, ele viu o Cinderela, e ele tentou levar o Cinderela para a Polygram, assim como o Jimmy tentou agenciar algumas outras bandas, né? Obviamente, para tirar uma farpela dos caras. Mas aí o que aconteceu? O Jimmy tentou, levou a demo dos caras lá para a Polygram, o negócio não vingou, e aí, curiosamente, o Jimmy Simmons não conseguiu, mas, curiosamente, quem conseguiu com que o Cinderela assinasse com uma grande gravadora, no caso, a Mercury, foi o John Bon Jovi. John Bon Jovi assistiu um show do Cinderela, curtiu, e aí ele tentou... A princípio, os executivos da Mercury, eles queriam fazer um contrato, tipo uma experiência de seis meses com o Cinderela, e aí, cara, as negociações foram difíceis, e aí o John Bon Jovi conseguiu que os caras assinassem um contrato, e aí, em 1985, teve mais uma troca de integrantes aí no Cinderela, e é quando entra o guitarrista Jeff Labar. O Jeff Labar foi o cara que ficou aí até o fim da banda, em 2017, foi o cara que se consolidou como guitarrista. Antes disso, outros músicos passaram pelo Cinderela nesse breve período. Aí, já em 1985, entra o Jeff Labar, e entra o baterista também, que seria o baterista até o início ali das gravações do primeiro álbum, que foi o Night Songs. Esse baterista era o Jim Drenek. Ele ficou até o início das gravações, só que aí o cara teve problemas também, e aí, quando eles foram gravar o Night Songs, entrou o Fred Curry, que foi também o cara que ficou aí conhecido pelos vídeos, pelas compilações, e o Fred Curry que acabou fazendo parte também da formação clássica, que foi o Tom Kieffer, o Eric Brigham, o Jeff Labar, e o Fred Curry. Em 2 de agosto de 1986, Cinderela lançou o seu álbum de estreca, esse aqui, o Night Songs, e aí, vários vídeos rolando na MTV, inclusive, o vídeo da Somebody Save Me, que... tem a participação do John Bon Jovi e do Rick Sambora, John Bon Jovi, que foi o cara que... responsável por conseguir o contrato com Cinderela. E aí, vários vídeos rolando, o álbum do Cinderela chegou ao número 3 da Billboard, de um baita sucesso, e os caras acabaram faturando platina tripla. Aí, ainda em 86, os caras fizeram uma turnê com Poison, e abrindo pro Loudness, aquela banda de metal japonesa. Em 1987, o Cinderela consolidou o sucesso, fazendo uma tour de 5 meses, abrindo pro Dave Lee Roth, e, na sequência, 7 meses abrindo pro Bon Jovi, que naquela época, tava fazendo a tour do Slipper Manwet. E aí, cara, durante todo esse ano aí de 87, os caras passaram por Japão, Europa, e ainda fizeram duas participações nas versões do Monsters of Rock, da Inglaterra, do Reino Unido, e também no Monsters of Rock, versão alemanha. E aí, eu esqueci de falar, a gravadora aproveitou o sucesso do Cinderela, e lançou uma compilação dos vídeos do primeiro álbum, e algumas faixas ao vivo também. Então, eles fizeram essa coletânea de vídeos aí, e em 1988, eles lançam o segundo álbum, o Long Cold Winter. Bom, aí, eles lançam o Long Cold Winter, aproveitam, lançam outra compilação também, de outra compilação dos vídeos do segundo álbum, e os caras continuam fazendo turnê aí, fazendo muito sucesso pelos Estados Unidos. E aí, em 1989, eles têm o convite, eles ficaram, eles fizeram 200 e poucos shows aí, na esteira do segundo álbum, e aí, em 1989, os caras vão participar daquele festival, que eu já fiz o vídeo, já comentei, que é o Moscow Music Peace Festival. Vou deixar no card também aí, se você não conferiu, confira, foi um festival muito legal, teve Cinderela, Ozzy Osbourne, Scorpions, Monty Lee Crew, Bon Jovi, então, se você não conferiu o vídeo, dá uma conferida aí. E aí, de 1986 a 1990, Cinderela fazia um sucesso absurdo, sucesso sem parar, e aí, em 1990, eles lançam o Heartbreak Station. Aliás, cara, deixa eu fazer uma pausa aqui, é... Porra, tá cheio de professor de inglês aí, né, cara, no canal, acho que no YouTube todo, né, cara. Porra, eu acho incrível isso, vários comentários aí, as pessoas reclamando, da minha pronúncia, cara, que a minha pronúncia não tá perfeita, se eu falo mesmo inglês, que eu falo um monte de coisa errada. Meu amigo, a gente tá no Brasil, cara, eu não sou obrigado a falar Antrax, se eu quiser falar Antrax, eu vou falar, tem que ser Axl Rose, não é Axl Rose, porra, meu irmão, vai ser... Bom, aí os caras lançaram o Hard Break Station, e muito sucesso também, e aí tem umas músicas bem legais, aliás, eu não falei, cara, o Cinderela, ele tem um som, no início era bem hard, e aí depois, a partir do segundo álbum, a gente já começa a perceber, as influências do Tom Kiefer, que ele tem uma influência muito de blues, ele bota muita coisa blues rock, no som do Cinderela, e nesse álbum aqui tem bastante coisa também, aliás, uma das minhas músicas preferidas, que é a Shelter Me, tá aqui nesse terceiro álbum aqui do Cinderela, lembrando que o Hard Break Station, ele chegou à 19ª posição das paradas americanas, o álbum vendeu 1 milhão de cópias, foi considerado um baita sucesso também, porém aí na turnê do Hard Break Station, teve um problema, é quando o Tom Kiefer, ele perde a voz, aí ele tem que fazer tratamento, tem que fazer cirurgia, que ele teve um cisto nas cordas vocais, e aí o cara ficou muito tempo, só que acabou atrasando, paralisou a turnê, acabou atrasando as gravações do 4º álbum, que seria o Steel Climb, que só foi lançado em 1994, e aí se a gente lembrar, naquela época, o som da moda, que era o grunge, já tinha mudado as paradas todas aí, o Cinderela não foi bem com o 4º álbum, o álbum praticamente não vendeu, e aí a banda acabou sendo abandonada pela gravadora, fez com que a banda entrasse num hiato aí, de mais ou menos um ano e pouco, aí em 1996, a Mercury vai e lança uma coletânea, com as melhores faixas do Cinderela, o álbum faz um baita sucesso também, porém a banda já não tinha mais contrato, a Mercury lançou, mas a banda não tinha mais contrato, e aí os caras não lançaram mais nada, a partir disso, o Cinderela, eles continuaram fazendo algumas turnês, depois que o Tom Kiefer se recuperou, eles fizeram vários festivais pelos Estados Unidos, festivais de verão, participaram inclusive de algumas versões do Monsters of Rock Cruise, aquele cruzeiro que rola aí com várias bandas, cruzeiro bem maneiro também, tenho muita vontade de ir nesse cruzeiro, e fizeram várias turnês, inclusive em 2006, eles fizeram uma turnê com Poison, uma turnê de 20 anos, das duas bandas comemorando os 20 anos, dos seus álbuns de estreia, então eles fizeram essa turnê conjunta aí também, mas o Cinderela lançou alguns DVDs na sequência, alguns álbuns ao vivo, mas nada mais que tivesse muita relevância para o cenário, nenhuma novidade, e falando em DVD, tem esse DVD aqui do Omacopia, do Cinderela em Concert, DVD de 2005, são 17 músicas, e para mim, de todo esse material ao vivo que o Cinderela lançou, para mim esse aqui é um dos melhores, satélice matador, então se você não conhece Cinderela, ainda tem na Amazon também, já dê uma olhada, você consegue comprar pela Amazon também, é muito legal. Em 2015, cara, eu estive em Los Angeles, e aí quando eu passei lá no Whisky a Gogô, o Tom Kiefer, eu vi lá que o Tom Kiefer ia fazer show lá, estava lá Tom Kiefer, Cinderela, infelizmente, eu já tinha o meu cronograma montado, não estaria na cidade mais no dia do show, e aí não pude conferir, gostaria muito de ter tido a oportunidade de conferir o Cinderela ao vivo, mas infelizmente não deu. em 2017 o Tom Kiefer anunciou o fim definitivo do Cinderela, por conta do relacionamento dele conturbado com o guitarrista Jeff Labar, Jeff Labar que tem muitos problemas com o alcoolismo, problemas com drogas também, e os caras estavam tendo muito atrito ao longo dos anos, e aí em 2017 o Tom Kiefer falou que estava dando por encerrada a banda. Então se você não conhece o Cinderela, você curte um hard, você curte um rock assim puxado para o blues, dá uma conferida aí nos vídeos do Cinderela, tem aquele visual glam, mas o som é bem legal, então dá uma procurada nos vídeos oficiais, que eu tenho certeza que você vai curtir. Bom galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do Rods Online, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, deixa o seu comentário aí, se você conhece o Cinderela, se você não conhece, o que você acha da banda, beleza? Galera, um abraço a todos, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri